Pensamento dos... Mal não Mal não Mal não Mal não Sem para você chegar Terá que atravessar A fronteira do pensar A fronteira do pensar Oh, oh, oh E o pensamento É o fundamento Você tem que me esconder Eu fui para o Japão acertar o pensar Você tem que me esconder Eu fui para o Japão Eu fui para o Japão Eu fui para o Japão Todo mundo Estou semestre E um documento Meu passaporte é visto em todo lugar A torta do Brasil Não é tão forte Pensar É quando eu penso até Depois eu vou entagoar Você precisa saber O que é passar Quer entrar No lugar do mundo Você vai entender A porta de um lançamento Eu fui para o Japão Eu fui para o Japão Eu fui para o Japão Eu fui para o Marcos E Hegam Ei, para o Japão Eu fui para oOM Eu fui para os Estados Unidos Se te revirar E nunca peço e desiste, não Te aconselho a prosseguir O tempo voa, rapaz Aqui seu sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você que faz Passa por onde que eu te ajudarei Passa por onde que eu te ajudarei Passa por onde que eu te ajudarei Se te revirar, rapaz Passa por onde que eu te ajudarei Yeah, yeah, yeah